Todo mundo que assina o plano PRO do Manichet se preocupa com o tamanho da lista para não ter que pagar uma mensalidade muito alta. Eu vou mostrar para você nesse vídeo como cuidar disso de forma automática e eu vou mostrar isso agora. E aí, tudo bem? Meu nome é Rosinaldo Dourado, sou mestre em computação, especialista em marketing digital. Bem-vindo a mais um vídeo da Dream Builder Lab. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, o primeiro vídeo que você está assistindo e você quer descobrir as inovações do marketing digital para aplicar no seu negócio, faz o seguinte, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para que você não perca mais nenhum vídeo. Você pode criar no Manichet uma forma automática para limpar a sua lista, para remover da sua lista aquelas pessoas que não interagem mais, que não abrem mais as suas mensagens. Basta você definir a sua estratégia de lead score. Lead score é uma nota que você atribui a cada lead que serve para você definir a sua estratégia de segmentação de marketing digital. E agora a gente vai lá para o computador, eu vou mostrar para você um exemplo de como fazer isso no Manichet. Então, pessoal, estamos aqui no computador, dentro do Manichet. Você vai aqui à esquerda em Settings, aqui, essa parte aqui, Settings, menos Settings, e lá em cima você tem Custom Fields. Dentro de Custom Fields, você vai escolher para criar um novo Custom Field. Eu criei aqui, Lead Score, que é do tipo numérico, e o valor dele, a definição que eu coloquei, é um valor atribuído ao lead de acordo com a estratégia de lead score. Então, você vai ter que dar uma estudada, definir a sua estratégia para a sua empresa, que vai definir como você vai dar uma nota para o seu lead. Pode ser mais complexa a estratégia, pode ser mais simples, mas não vem o caso aqui. Faz de conta que você já definiu a sua estratégia de lead score, e aí aqui dentro do Manichet, para cada um dos contatos, eles vão ter esse valor, lead score, do tipo numérico. Beleza? Feito isso, aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, vai vir aqui à esquerda em Automation, e dentro de Automation, você vai clicar em Rules. Essa parte de Rules, ela está em Beta ainda, está vendo aqui? Beta significa que pode dar algum problema, tal, mas não tem nada de problema comigo até agora, não. Certo? Então, tá, beleza. E ela pode melhorar, tem mais recursos em breve. Então, depois que você clicou aqui em Rules, você vai lá no canto superior direito, aqui em cima, e vai clicar nesse botão azul aqui, Custom Rule, para criar uma nova regra. Certo? Está vendo? Já criou aqui uma nova regra. Nova regra número 5. E aí, você vai fazer o quê? Primeira coisa, da regra tem dois elementos. O quê que dispara essa regra? E ela é testada o tempo todo. E qual é a ação que ela vai tomar? Então, aqui em Trigger, o que você vai fazer? Você vai clicar em Trigger, e vai escolher isso aqui, Custom Field Value Change. Se você for usar uma estratégia baseada naquele Custom Field, naquele campo, que a gente chamou de Lead Score. Então, você clica aqui, e aí você vai escolher, aqui, Choose a Custom Field. clica nesse botão, e aí você tem vários Custom Fields. O que a gente quer é aquele. Está aqui ele. Lead Score. Ele tem esse símbolo de jogo da velha, porque ele é numérico. Certo? Cada um é de um jeito. O que é texto tem um T, o que é data tem outro símbolo, e assim por diante. Vamos escolher Lead Score. E aí, você vai definir, de acordo com a sua estratégia, o que você vai fazer com ele. No caso, é cancelar. Certo? Você vai tirar ele da sua lista. Mas quando? Você pode criar toda uma fórmula aqui, complexa. Ou simplesmente falar, não, quando ele mudar para exatamente, mudou para exatamente zero, por exemplo. Quando o valor do Lead Score for exatamente zero, aí você vai disparar uma ação. Não necessariamente tem que ser essa a sua regra. Você vai dar uma estudada na estratégia Lead Score, vai definir a estratégia da sua empresa, e aqui que você vai dizer, quando esse Lead Score chegar no valor X, pronto. Aí você vai cancelar aquela pessoa. O que eu fiz? Eu já defini o que dispara. Agora falta você definir a ação, que no nosso caso é tirar ele da lista. Dar o unsubscribe nele. Só que eu vou dar uma mensagem, não vou simplesmente tirar ele da lista. Eu vou avisar, meu amigo, eu estou tirando você da lista. Vale a pena. Então, o que eu fiz? Eu clico aqui em Action, e ao invés de dar simplesmente unsubscribe from bot, que eu tiraria ele, eu faço o seguinte, eu dou Start a Flow. Start a Flow me permite mandar uma mensagem para ele avisando ainda. Percebe? Então, eu vou clicar aqui para escolher um fluxo de mensagens que eu já defini, que eu vou mostrar para ele. Que eu coloquei aqui dentro da pasta Testes com Rules, que é esse cara aqui. Confirmação de cancelamento automático. Então, eu clico, escolhi. Está aqui a mensagem, eu vou mostrar depois para vocês como é que ela é lá dentro. Eu vou escolher essa mensagem, esse fluxo. Então, a regra, que eu posso dar um nome aqui em cima, tipo teste, você vai dar um nome melhor, claro, né? Teste de cancelamento. Opa. Cancelamento de lead. E Enter. Então, eu dei o nome para a regra, teste de cancelamento de lead. Podia ser só cancelamento de lead ou um nome que você achar melhor. Mas o importante é você entender que são duas regras, duas etapas. A primeira é a regra, que o que dispara a regra é quando o custom field lead score for igual a zero. Podia ser outra regra? Podia. Você define de acordo com a sua estratégia. A direita é que é importante não dar o cancelamento direto, dar um subscribe nele, e sim enviar uma mensagem para ele, para ele saber que ele está saindo da lista. Agora, eu vou mostrar para vocês o que é essa mensagem. Vou abrir aqui. Open. Então, aqui, a gente está dentro da mensagem de confirmação de cancelamento automático, que vai ser acionada quando aquele lead score, aquele custom field chamado lead score, for zero. Então, o que eu faço? Dê uma mensagem para ele. Que pena. Você parece que não tem mais interesse no nosso conteúdo. Então, a partir de agora, não vamos mais enviar a mensagem para você. Até um dia. E aí, eu aviso para ele. Tem como voltar para o bot? Tem como assinar de novo? Tem. Se você tiver interesse, digita e envia a mensagem entrar. Que é uma mensagem que a gente definiu dentro também do Manichat, lá dentro de Automation, na parte de Keywords, que é uma outra parte aqui do Manichat. Mas o importante é o seguinte, vai ser dada essa mensagem para ele, ou seja, ele está avisado que, como ele não está interagindo, ele está sendo retirado, está sendo removido da minha lista. E aí, sim, eu dou unsubscribe from bot. Agora ele está cancelado, agora ele está fora, não é mais um lead. ativo. Então, com isso, eu estou enxugando a lista do Manichat para pagar menos. Porque vai que você tem, sei lá, mil e desses mil, sei lá, mil não, vamos dizer que você tem 700 leads. E dos 700, 200 não estão interagindo, mas 500 estão. E 500 paga menos do que acima de 500 leads. Então, você limparia as pessoas que chegaram no lead core de zero. agora, é só essa forma de fazer a regra? Não, você vai definir sua estratégia. Quer ver outro exemplo que você não usaria o campo lead score e sim contaria tempo, por exemplo, direto? Pode ser também, quer ver? Você vai aqui em Automation, Rules novamente, e ao invés de testar um lead score, um campo customizado, você faz isso aqui, você vai cancelar o lead se não houver interação nos últimos 30 dias. Deixa eu mostrar para vocês como é que é isso também. Nesse caso, a gente não está usando um campo que está contando o lead score, percebe? A gente está sendo mais direto. A gente está colocando uma regra direta mesmo. Então, é assim, ao invés de eu comparar um campo, eu uso uma trigger do tipo date time. Date time. Ou seja, de data e hora. E o que é que eu falo? Depois de 30 dias da última interação, vou até dar um zoom aqui para você enxergar bem. Então, depois de 30 dias da última interação daquela pessoa, às 10 horas da manhã, eu vou disparar uma mensagem, que é aquela de confirmação de cancelamento automático. Eu vou avisar, está sendo retirado o bot. Aquela que a gente mostrou ainda há pouco. Então, aqui eu estou sendo mais direto. Eu não estou testando o campo nem nada, eu estou só colocando um tempo. Basta eu escolher esse tipo de trigger, que vai disparar a regra, do tipo data e hora. e colocar depois de tantos dias da última interação. E aí eu digo quando que vai ser emitida a mensagem. 10 da manhã, ao meio dia, eu escolho a hora. Podia ser, sei lá, às 13 horas, de repente, a pessoa está lá mais disponível para ver aquela mensagem. E aí, se ele realmente se interessar, ele interage de novo. Pelo menos, ele vai ver aquela mensagem. falando, ah, que pena, e aí ele, de repente, pô, estou sendo jogado fora, então deixa eu voltar a interagir. Se ele tiver interesse, se não, tudo bem, é porque ele não tinha interesse mesmo. Então, é uma forma bem sincera para os dois lados. Ele não tem interesse e você também não tem interesse que ele fique na sua lista para você ficar pagando mais para o Manchat, porque aquela pessoa está lá ocupando espaço de outro que poderia ter interesse. Então, é isso, pessoal. Tem essas formas de você controlar automaticamente. Isso é que é importante você entender. Essa parte de regras, você não precisa todo dia você ficar olhando. Não, é o próprio Manchat que vai olhar toda hora. Se aquela pessoa ficou, nesse caso aqui, 30 dias sem interagir, tchau para ela. Ela vai cair no confirmação de cancelamento automático. Ela vai receber aquela mensagem. E aí, você agora tem que fazer o quê? Comentar no vídeo qual vai ser a sua estratégia de lead score ou se você vai usar diretamente aqui uma forma dessa para remover, para ir tirando as pessoas da sua lista, aquelas pessoas que não interagem. Agora que você já sabe como controlar o tamanho da sua lista no Manchat, comenta aqui embaixo qual a estratégia de lead score você vai adotar. Ah, e não esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe o vídeo. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.